E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal e de última hora onde acaba de chegar a triste notícia sobre o piloto Rubinho Barrichello que lamenta uma morte muito importante Pois é, antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal ativem as notificações e deixe o seu like ele é sempre muito importante e ajuda a gente aqui no diálogo deixe também o seu comentário, a sua postura sobre esse assunto tão lamentável que o piloto Rubinho Barrichello usou o Instagram para comunicar a perda de um membro de sua família vejam só, na postagem ele relembrou os momentos que viveu ao lado de seu grande amigo com consequências de foto e vídeo desde que ele era pequenininho o membro que estamos falando aqui é Jimmy, o cachorro da família pois é, ele ainda deixou aqui um comentário dizendo que todo mundo sabe o quanto eu amo meus cachorros hoje Jimmy, teve que ir descansar você fará muita falta amigão obrigado por cada momento que passamos juntos teu irmão de sangue, Indy, honrará os tênis que você me roubava no meio da noite te amamos, Jimo, escreveu ele enquanto lamentava a morte do cachorro Rubinho vive um novo momento de sua vida amorosa no início do mês, a apresentadora da Band, Paloma Tosse confirmou que ela e o piloto reataram um namoro olha aí galerinha, você gosta desse piloto? comentem, eu vou ficando por aqui deixe aí a sua opinião sobre a situação dos artistas postarem os seus animaizinhos e suas perdas eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo tchau, tchau pessoal tchau tchau tchau